Estou aqui pela NET Rio Preto e hoje eu visito o Açaí da Praia, recebo na ocasião o Rafael e o Leonardo, que são proprietários do Açaí da Praia. Ao longo desse ano todo, nós tínhamos o anseio de fazer um evento diferenciado entre a Alcer e o Açaí da Praia. Discutimos a ideia, colocamos no papel e já temos uma previsão de quando vai acontecer esse evento. Tanto é que nós estamos aqui para sacramentar essa parceria e anunciar em primeira mão para o meu público de São José do Rio Preto. Primeiramente, Léo, é um prazer receber você aqui e deixo você à vontade para falar dessa iniciativa de trazer um evento dessa natureza, um evento diferente para o Rio Preto, que é a nossa primeira meia-maratona Açaí da Praia Ecológica. Legal, boa tarde, Fernando. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Pois é, um evento inédito para a cidade. Açaí da Praia está trazendo junto ao Alcer essa primeira meia-maratona ecológica, 21.1K. É um evento inédito na região, né? Agora o esportista, o corredor não precisa mais se deslocar para os grandes centros. Vai ser a primeira vez na história da cidade e tem tudo para ser um sucesso aí. Ressaltando que essa primeira meia-maratona será uma meia-maratona ecológica, com vários detalhes, na terra, com conscientização ambiental. Vai ser um evento muito joia. Hoje nós estamos aqui apenas para dar o start, para reforçar a parceria e depois, no final do bate-papo, nós falaremos um pouco mais sobre esse grande evento. Ao mesmo tempo, recebo aqui o Rafael, que é nutricionista, que é uma pessoa especializada da área. E por incrível que pareça, nesse período do ano, o Açaí da Praia está bombando devido a sua proposta inteligente e oferecendo aquilo que o pessoal de Rio Preto e região gosta de saborear. É verdade, né, Rafael? Exatamente, Fernando. Primeiramente, o prazer é recebê-lo mais uma vez. E o Açaí da Praia, ele está agora no ápice do seu festival de inverno, né? Que é a temporada que o Açaí realiza, que é realmente um festival. Desde a parte de ambientalização, o Açaí da Praia promove um ambiente diferenciado, com luzes baixas, decoração especial e um cardápio especializado. A gente se preocupa muito nessa questão do cardápio, né? Além do sabor, da qualidade, mantendo a proposta saudável. Então, nós entramos com uma proposta super bacana, com alimentos típicos para a estação, os caldos, sopas. Esse ano, nós entramos com um fundi de queijo, um creme de camarão no pão italiano. Fora também o fundi de chocolate como sobremesa, que tem um apelo super bacana. O pessoal gosta muito e está fazendo um verdadeiro sucesso na cidade. Fernando, a gente está muito feliz com o resultado e a gente ainda tem um bom tempo de inverno para trabalhar essa proposta. Rafael, sempre quando nós estamos divulgando o Açaí da Praia, nós estamos falando aqui da Avenida Alberto Andaló, que é um novo ponto de vocês, inaugurado agora em 2014. Mas a outra unidade está funcionando a todo vapor. Sim, sim. Lembrando que em São José do Rio Preto, Açaí da Praia possui duas unidades, tá? A unidade Alberto Andaló e a unidade Represa. A unidade Alberto Andaló, que é aberta também para o almoço. Nós funcionamos todos os dias, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 23 horas e aos domingos das 16 às 23. E a unidade da Represa, uma proposta mais vespertina e noturna, tem abertura a partir das 16 horas e encerramento às 23, de segunda a segunda. Todos os dias, agora no inverno, pelo menos três opções de caldo por dia. Nos dias mais frios, fim de semana, nós promovemos até quatro opções de caldos e sopas. Muitas vezes com reposição devido à grande demanda ocasionada, né? Então está sendo um sucesso, o pessoal está gostando muito e estão todos convidados, Fernando. Rafael, embora eu abri a conversa com o Leonardo, questionando e divulgando a parceria da meia-maratona do Açaí da Praia, também te pergunto, você está entusiasmado com a ideia? Com certeza, é uma prova inédita para a cidade, é um evento que o Açaí da Praia sempre teve vontade de realizar. Então nós estamos muito esperançosos, estamos promovendo com um prazer muito grande, por se tratar de um evento esportivo, atrelado à nossa proposta, que é a qualidade de vida e também à questão ambiental. São várias ações que nós ainda estamos fechando muitas parcerias com caráter sustentável, ecológico e ambiental. O que agrega muito na nossa proposta, que é a de qualidade de vida, que envolve também a mãe natureza, né, Fernando? Rafael, eu quero agradecer a sua presença, eu vou encerrar a conversa com o Leonardo, porque a gente divulgou todos esses serviços que são prestados aqui na unidade Andaló e também da Represa. Aqui tem um atendimento especial para quem vem consumir no local. Mas vocês também fazem o serviço de delivery e é muito oportuno a gente sempre divulgar para o público de Rio Preto. Sim, sim, o delivery funciona também todos os dias, nos horários que o Rafa acabou de dizer. Todo o cardápio é embalado, né, para toda São José do Rio Preto. E no telefone 321-88144 ou no site também www.paparrango.com.br. Segunda a segunda o delivery funciona, inclusive no almoço também. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a presença do Rafael e do Leonardo e faço um convite para você que está nos assistindo, acessar o site da Alcer, www.alcer.esp.br. Você já pode fazer a sua inscrição para a primeira meia-maratona ecológica a sair da praia, que acontecerá no dia 21 de setembro. Eu te espero lá. E aí